Bom dia, gente! Tudo bem? Começamos esse vídeo com essa pilha de roupas atrás de mim! Tudo aqui, gente, é roupa... Ai, eu sou muito confusa, né? Porque assim... Essas roupas eu tirei das malas, que são roupas de inverno, só que eu tirei quando acabou o inverno. Porque não tá mais fazendo tanto frio, agora tá fazendo tipo... Tá, tá frio, né? Tá fazendo 4 graus, mas... Comparado ao frio que já fez, era pra ter tirado essas roupas da mala há muito tempo atrás. Tipo, em novembro, não em março. Agora estão todas elas aqui, sem lugar para ir, porque não cabe no closet. Eu vou ter que tirar muita roupa do closet pra poder colocar elas. E... não tem roupa pra tirar. Até tenho, mas dá uma preguicinha, sabe? Então aí as roupas estão aqui desde o dia que minha mãe foi embora. Que foi o quê? Dia 20... Que dia que minha mãe foi embora? Dia 4! E... tá aí ainda. Vai ficar aí, porque eu não tô afim de arrumar hoje. Talvez amanhã. Olha o quadro maravilhoso que eu ganhei da minha sogra e do meu sogro de presentes de casamento. Um dos presentes de casamento, né? Porque eles são... Eles são doidos, gente. Olha só. Olha só que lindo. Tem alguém aqui na minha cama. Ai, que sorriso gostoso. Bom dia, meu amor. Bom dia. Mamã, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Onde a câmera vai? Ela segue. Né? Ai, meu cabelo. Ai, ai, ai. Começou bonitinho. Tudo bem? O dentinho dela tá nascendo, gente. O primeiro dentinho. Meu cílio está tão estranho esse lado aqui. Porque eu durmo desse lado, aí eu amasso ele. Ai, ele fica... Ficou pro lado errado. O dentinho dela tá nascendo. Esse daqui, ó. É esse aqui. Qual que é a que tá nascendo mesmo? Deixa a mamãe ver. É o do lado esquerdo. Não dá pra ver. Não dá pra ver ainda, né? Não dá. Mas ele já apontou na gengiva. Tanto é que ela fica mordendo a minha mão, já dá pra sentir o dentinho que tá saindo. Ontem, Steve chegou em casa com a incrível notícia de que talvez, como medida de segurança da empresa que ele trabalha, ele vai ter que trabalhar de casa por duas semanas por causa do coronavírus que o bicho tá pegando aqui nos Estados Unidos. Os casos estão, assim, brotando de todo lugar. Ela tá prestando atenção na câmera. Então, como medida de segurança, né? Eles avisaram ontem que hoje todo mundo vai ter que trazer o notebook do trabalho pra casa. Quem não tem notebook é pra trazer o computador mesmo, né? Pra poder saber se eles têm acesso a todos os programas que eles precisam pra trabalhar, se eles conseguem ter o acesso em casa. Então, hoje todo mundo vai trazer o computador, todo mundo vai levar o computador pra casa e fazer esse teste. Porque se a situação piorar ainda mais, é duas semanas em casa, trabalhando de casa. O Daddy vai trabalhar em casa, o que você acha dessa história? O que você acha? Você gosta? Você gosta? Você quer o Daddy trabalhando em casa? Quer? Sua mãe vai surtar um pouquinho, porque seu pai é muito bagunceiro, mas... Mas vai ser legal? Por que você tá puxando o negocinho da câmera? Solta! Solta! Nos supermercados já não tem mais água pra comprar. Semana passada eu comprei. Ai, Melanie, você tá puxando meu cabelo. Tá faltando papel higiênico. São os dois principais, assim, que já estão faltando. Eu não sei por que água e papel higiênico. Tipo... Por que papel higiênico? Por que as pessoas são tão loucas, assim, com papel higiênico, sabe? Tudo bem, é importante? É, mas... Tão importante assim? Não sei. É porque aqui em casa sempre tem muito, sabe? Então eu não tô muito preocupada com papel higiênico. Hoje não tem nada pra comer aqui em casa, gente. Nada. Eu fui deixando pra depois, deixando pra depois, deixando pra depois. Ai chegou num estado, assim, que já não tem mais nada pra comer. Então hoje eu tenho que ir no supermercado. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a situação. E aí, eu espero que tenha tudo que eu preciso. Eu, na verdade, preciso de comida, sabe? É comida mesmo. Fruta, não tem mais em casa. Pão, carne, peixe, frango. Essas coisas assim, já acabou tudo. Então vamos... Vamos rezar pra que tenha, né? Foi mesmo, né? Eu vi. Eu vi também. Eu vi. O que mais? Ah, é verdade. É verdade. Eu concordo com você. É mesmo, né? Nossa senhora. Como que a gente vai resolver isso? Não sabe? Ah, é. Eu gostei dessa... Eu gostei dessa solução. Gostei. É, eu acho que a gente pode fazer isso mesmo. É mesmo, é verdade. Talvez não tanto assim, mas eu concordo com você. Sim, sim. A gente tem que ir mesmo, rápido, né? É, senão a gente vai acabar atrasando. Vai ficar muito tarde. É, é... Realmente. Vamos, vamos mesmo. Trocar a fralda, né? A gente vai. A gente vai trocar a sua fralda. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você precisa na sua lista de compras do supermercado? Seu leite, seu leitinho. Já coloquei na lista. Não, você ainda não pode comer chocolate. Não adianta. Não pode comer chocolate ainda. Tá bom. Tá bom? Pode ser. Fralda. Tá bom. Vou colocar esse item também na nossa lista. Fraldas. Ah, tá bom. Então é isso. Vamos lá. Eu fui em três supermercados diferentes e acabei não gravando pra vocês, gente. Porque tava uma correria e eu tava com a Melanie e aí não consegui gravar. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês que é muito prático. Quando eu vou pegar as compras no carro, olha o que que eu faço. Eu levo o carrinho, só essa parte, e coloco tudo nessa parte de baixo do carrinho. Aí eu vou trazendo pra cá. Ainda tem mais coisas pra trazer e eu já trouxe mais, olha. Tem coisa aqui. Tem um buquê de flores. Lindo. Olha que lindo esse buquê. Achei ele maravilhoso. Aí eu... Me dei de presente. Por que não? Não é mesmo? Agora eu tenho que tirar as coisas daqui. Pra poder levar o carrinho de volta e pegar o resto. Ah não, se bem que o resto tá numa caixa. Pronto, ó, tá vendo? Uma caixa assim. Que aí fica fácil. Nossa, até cansei. Tá pesada. Fica fácil de carregar. Agora eu vou colocar tudo aqui em cima da mesa e vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Pra gente passar essas duas semanas aí, né? Que é pra gente evitar sair de casa, então... Comprei bastante coisa. Não sei se vai ser o suficiente. Mas ainda tem bastante enlatado. Cereal. Essas coisas ainda tem no armário. Então, ó. Ainda tem, tá vendo? Bastante caixa de cereal. É que o Steve come muito cereal. Então tem um saco grande ali. Tem essa caixa grande. Tem essa caixa. Tem outras três caixas ali atrás. Aí aqui eu tenho... Massas, tipo panqueca. Essas coisas assim. Tá tudo aqui. Aqui tem pipoca. Essas latas não são daqui. Elas são daqui de baixo. Mas tava muito cheio aqui embaixo. Então não tinha espaço. Eu coloquei aqui em cima. Deixa eu voltar elas lá pra baixo. Pera aí. Então aqui, ó. Nessa parte eu tenho tudo que é pra café da manhã. Cereal. Essas coisas assim. Tem até isso aqui que eu esqueci o nome. Aí aqui tem os biscoitos. Que na verdade só tem aqueles ali no fundo. E esse aqui da frente que é uma delícia. Aqui tem chá. Sal e açúcar. Fica nessa parte, ó. Tá escrito sugar. Aí aqui embaixo. Esse aqui é extra. Porque o outro já tá no armário do lado da cozinha. Aí aqui tem a parte do arroz. Feijão. Aqui tem massas. E aqui tem farinhas. E também tem coco ralado. Aí aqui de baixo são as latas. Porque lata dura muito tempo. Então é bom ter lata. Principalmente pra essas emergências assim. Então tem todo quanto é tipo de lata que tem aqui. Só não tem leite condensado e creme de leite. Porque eu usei tudo no casamento. Então acabou. Mas de resto, gente. Tem tudo aqui, ó. Então aqui tem fruta enlatada. Fruta enlatada. Molho de tomate. Mistos. Que eu não consegui achar uma categoria pra eles. Aqui tem sopa e cremes. Então, por exemplo. Esse aqui é creme de cogumelo. Esse daqui é de frango. Aí aqui tem vegetais. Então, é... Vegetables, né? Na verdade. Legumes e vegetais. Feijão. E do lado de cá. Ah, aqui tem tipo atum. Sardinha. Salmão. Tudo em latinha. E aqui tem essas... Esses pacotinhos aí de salgadinho. Papel toalha. Muito, muito papel toalha. Tem dois pacotes. Tem outro ali atrás. Aqui fica a comida dos cachorros. Na geladeira, gente. Não tem nada. Não tem nada na geladeira. Olha isso. Tem esse leite condensado aqui que eu odiei, gente. Ele é muito ruim. Ele é fat free. Então, ele é sem gordura. Mas ele tem gosto de adoçante. Tá cheia lá, tá? Porque eu não gostei. Aí ali tem um... Iogurte natural. Sem açúcar, sem nada. Tem o alho que eu trituro e coloco com azeite. Tem um pouquinho de mussarela ali. Cream cheese. Cheddar. Aí aqui tem isso aqui que eu descongelei pra fazer hoje. Essas salsichinhas. Sopa que a Carol fez quando ela ainda tava aqui. Nem sei se ainda tá boa pra comer. Tem isso aqui, ó. Que é grão germinado. Não sei. Não sei falar isso aqui, não. Mas é um grãozinho que ele começa a nascer. Aí ele é gostosinho. O que o Ciro tá tomando de manhã, antes de ir pro trabalho. Tem ovos. Eu comprei mais ovos. Tem esses negocinhos aqui que veio de alguma coisa que a gente comprou. E frango. Ó. Dois pedaços. E salgadinho que sobrou da festa. Aqui tem umas uvas... Que tão velhinhas já. Acho que não tenho que jogar fora. Uma cebola. Duas maçãs. E pepino. É isso que tem na minha geladeira. Isso aqui tá estragado. Eca. Isso aqui era abobrinha. Mas já estragou. Eu cortei todas as minhas unhas. Ó. Essa aqui tá maiorzinha. Tem que cortar mais um pouco. Mas eu cortei no toquinho, assim, ó. Com medo desse negócio do vírus. Precisando tirar minha cutícula de novo. De... Sei lá. Ficar alguma coisa debaixo da unha, sabe? Tudo curtinho. Essa aqui eu até me machuquei. De tão curto que eu cortei. Olha como minha mão tá ressecada. Aqui é muito seco. A pele fica muito ressecada. E coloquei aqui um álcool em gel. Eu não sei se esse álcool em gel é 100% eficaz, sabe? Mas eu coloquei aqui bem perto da porta. Pra toda vez que a gente chegar em casa, higienizar as mãos. Coloquei tudo aqui em cima da mesa. Vou mostrar pra vocês o que que eu peguei. Então de pão. Eu congelo o pão, tá? É... Esse aqui é o meu pão favorito. Ele é maravilhoso. Ele parece aquele pão do Outback, sabe? Pão australiano, eu acho que chama. Só que ele é pão fatiadinho, assim. É tipo... Tipo esse daqui. Pão em forma, né? Muito, 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 muito bom. Esses dois. Esses aqui, vem quatro. Tipo pão de hambúrguer. Comprei esse saco gigante. De pãozinho. Esse pão também é muito gostoso. Aí comprei esse daqui que é integral. Leite. A gente ainda tem um pouco de leite aqui em casa, então eu só comprei um. E leite também é o que acaba perdendo, né? Então não tem como congelar um negócio desse tamanho. O congelador aqui de casa é muito pequeno. Peguei esses M&M's aqui que estavam na promoção. É... Macarrão. Tem bastante massa no armário, mas eu peguei mais esses três. Ovos. Eu peguei só um, porque tem bastante ovo aqui em casa também. Três caixas de cereal. Batata e cebola. Massa de panqueca. É muito gostosa e é rica em proteína. Shotzinho aqui também, ó. Que é um shot de imunidade. Eu achei ele bem interessante, sabe? Immunity Bust. Então eu vou provar. Eu nunca tomei dele. Do Sante, que tava sem aqui em casa. Eu não gosto de adoçante, mas o Steve gosta. Então eu peguei pra ele. Peguei isso daqui, que é pra... É um hidratante. Serve pra mão. Pra cutícula. E aí peguei pra testar. Minha mão tá super ressecada, como vocês viram. Então vou testar esse daqui. Peguei esses dois pacotinhos de biscoito. Eu amo essa marca. Isso aqui é um shake de chocolate. Aí aqui tem um sanduíche pronto, que vai ser o meu almoço agora. Tô morrendo de fome. Tem esse franguinho aqui também, que já vem pronto. Eu acho ele muito prático. Arroz negro. Olha que legal. Um pacote de arroz, que ainda tem bastante arroz aqui em casa. Isso aqui é pra passar no pão. Latado. Então aqui, nessa parte eu tenho feijão. Aqui eu tenho batata. Ó, a batata já vem pronta. E em fatias. Também achei... Eu nunca tinha comido, mas eu experimentei. Fiz uma salada de batata com maionese e alguns legumes, assim. E fica uma delícia. Sopa de tomate. Que você ama sopa de tomate. Eu tenho algumas aqui em casa. Peguei só mais uma. Ali tem farinha. Isso aqui, gente, é simplesmente o biscoito mais delicioso que eu já comi na minha vida. Ele é de caramelo e macadâmia e chocolate. Nossa, é muito, muito, muito maravilhoso. Olho de tomate. Eu comprei isso daqui. Eu nunca tinha visto, gente. Doce de leite no supermercado. É a primeira vez que eu vejo. Tava na parte de comida hispana. Leite aqui de arroz. Laranja. Fórmula. Eu já tenho duas latinhas de fórmula aqui em casa. Comprei mais duas. Comprei essa aqui da Gerber. Gerber. Não sei como fala. Pra testar. Bananas. Laranja. Tipo mexerica. Uma delícia. Super docinha. Brócolis. Frango. Salmão. Waffles. Humans. Comprei dois potinhos. Tradicional. Os dois iguais. Aqui salada. Que já vem pronta pra comer. Não precisa nem lavar. Já vem prontinha. Comprei dois pacotes. Carne. Isso daqui é um bacon. Bacon canadense. Você ama isso daqui. Wrap de frango. Isso aqui é um patê trufado. Maravilhoso de frango. Entilhadas. Já vem pronto. Só esquentar. Ah, isso aqui eu congelo, tá? Porque aí no dia que eu tiver sem tempo pra fazer comida, eu só coloco no forno. É super prático. Isso aqui é turkey, que é peru. Isso aqui é um macarrão ao pesto. Pela minha experiência aqui em casa, eu sozinha durante a semana, isso aqui duraria por mais de uma semana. Tipo uns 10, 15 dias, sabe? Como Steve vai estar em casa, ele acabou de me mandar mensagem falando... O que que foi? O que que foi? Que você tá aí reclamando. Toma esse seu bicinho aqui. Pronto. Você tá fugindo do negócio, né? Eu tenho que te amarrar. Não dá mais pra te deixar sozinha. Não dá mais. Mas ele acabou de me mandar mensagem falando que agora... Antes era tipo 20% de chance dele ficar em casa trabalhando. Ontem era 20%, hoje já é 80% de chance. Então muito provavelmente amanhã... A partir de amanhã ele já não vai mais trabalhar. Então eu não sei quanto tempo vai durar com nós dois dentro de casa. Eu sei que comigo dura muito tempo. Mas qualquer coisa a gente sai e compra mais, né? Mas eu acredito que duas semaninhas dá pra gente segurar com isso aí. Tava montando umas caixas aqui. E coloquei uma série que eu tô assistindo na televisão. Gente! Que série louca! Chama Big Love. E é a história de uma família... Polí... Polígama. É, que pratica poligamia, né? Acho que é assim que fala. Essa caixa tem que ir lá pra lavanderia. Mostra a vida deles e eles moram... Aqui, em Utah. Eles eram mormons. Só que eles saíram da igreja porque... Na verdade, eles não saíram. O cara principal já era dessa... Como eu vou dizer? É os mormons fundamentalistas, né? Que dizem acreditar no princípio... Enfim, da igreja que pratica poligamia. Mas os mormons... Os mormons... Mormons da igreja mesmo... Eles não são polígamos. Não é permitido ter mais de uma esposa. Tanto é que eles não podem... Na série mesmo mostra que eles não podem casar legalmente com todas as esposas. Eles só podem casar no civil, né? Com uma. E aí, quando essa primeira morre... Aí, eles casam com a próxima. Com a segunda esposa. Tem um cara ali que tem... Quantas eram? 14 esposas. Gente, que coisa mais louca. Só que eu tô tão presa na série... Que foi a Carol... A Carol que foi minha madrinha. Foi ela que me falou dessa série. Eu tô tão presa na série que eu não consigo parar de assistir. Só que é muito louco. E o mais louco de tudo é que é aqui em Utah. E eles mostram os lugares que eu conheço, sabe? Tipo... Ai! Muito, muito, muito... O que foi, Fox? Você tá nervoso? É muito... Perturbador. Essa é a palavra. E aí, eles vivem na cidade porque a família desse cara vive isolada. Igual realmente tem pessoas que... São... Tô dando uma madeira pra ela. Você tá rindo de quê? Você não quer mais? A família dele mora mais afastado. Que realmente existe pessoas, até hoje, que praticam a poligamia. Que são, né? Esses mormons fundamentalistas. E... Eles moram afastados da cidade. Eles moram, tipo, em vilas, sabe? Vilarejos, assim. Enfim, todos lá praticam isso. A família principal da série, eles moram em... Nas cidades. Eu não sei em qual cidade. Mas moram... Fazem parte da civilização, assim. E aí, eles começam a ter vários... Ai, que sorriso mais lindo. Vários conflitos. Porque eles não podem falar que eles são polígamos. É assim mesmo que fala polígamos. Acho que é, né? Então, eles não podem falar que eles são polígamos. E... Porque é proibido, né? E as pessoas têm um preconceito com isso. Não acham certo e tal. Muito louco, gente. Muito louco. Olha, eu acho que assim... Vale a pena assistir. Mas você... Você que vai assistir, você tem que entender. Porque a igreja teve muito problema. Em... Com relação a essa série e outras séries que tratavam a igreja mormon como polígamos. Então, vocês têm que prestar atenção. É que quem não é da igreja, às vezes não consegue, assim, sabe? Diferenciar uma coisa da outra. Eu que sou da igreja, eu sei o que eles estão falando. Então, eu consigo entender que eles não fazem mais parte da igreja mormon. E eles falam várias coisas que deixam isso muito claro. Mas quem não é da igreja, não entende. Tá? Então, vocês têm que assistir sabendo que eles estão fazendo algo que não é permitido pela igreja. Já foi permitido há muito tempo atrás. Mas hoje em dia não é permitido. E... A história é boa. Os atores são ótimos, tá? Inclusive, tem aquela atriz que... Eu não sei o nome dela, mas ela fez a Snow White. A Branca de Neve em Once Upon a Time. Eu amo, amo ela. Tem várias, várias atrizes... É... Famosas, tá? Inclusive, o ator que faz é super famoso também. Então, é uma série legal de assistir. Só tem que tomar cuidado com algumas coisas. Porque pode acabar confundindo quem não tá dentro da igreja. Quem não conhece. É... Pode acabar confundindo as coisas que eles falam. Tá? Mas... Enfim, só queria deixar registrado. Que eu estou muito viciada nessa série. O Steve não gosta. O Steve nem assiste. Ele fala... Eu não sei pra que você tá assistindo essa série. Que deu tanto problema pra igreja por causa disso. Mas eu quero assistir. Porque eu quero ver o que eles estão falando. Eu quero entender, sabe? O que eles estão falando. Porque se alguém algum dia me perguntar sobre... Eu vou estar por dentro do assunto. Daddy tá ligando? É Daddy que tá ligando. Oi, amor. Quem é a coisinha mais bonitinha do meu planeta todo? Do meu planeta. Do meu. Planeta da mami. Planeta da mami. Quem é? É você. É você. Ai, nossa. Ai, nossa. Você é a coisinha mais fofinha. Do meu planeta todinho. Não vai comer meu dedo, não. Come o seu. Olha o dentinho. Ai, o dentinho. Cadê o dentinho? Ai, nossa senhora. Olha, eu tô vendo o dentinho aqui. Ai, que lindo esse dente. Que lindo esse dente. Puck. 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 Puck, 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 Puck. Puck. Puck, 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 Puck. Puck, 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 Obrigado.